A história do Santuário de Aparecida, no Brasil, tem origem no século XVIII, quando alguns pescadores que, como de costume, jogavam suas redes no rio Paraíba, no estado de São Paulo, um dia encontram uma estátua de Nossa Senhora que começou a fazer muitíssimos milagres. Em 1717, Dom Pedro de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar, governador da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, assumiu também o governo de Santos. Um dia foi de viagem às Minas de Ouro de Guaratinguetá, e ali permaneceu de 17 a 30 de outubro. O conde foi recebido com as maiores atenções, inclusive suculentos banquetes. Como não podiam faltar os deliciosos peixes do rio Paraíba do Sul, o Conselho Municipal mandou os pescadores mais espertos jogarem às redes, porque era necessária uma grande quantidade de comida para o ilustre hóspede. Domingos Alves Garcia, seu filho João Alves e Felipe Pedroso, cunhado de Domingos e tio de João, junto a outros, começaram o trabalho. Mas, apesar dos esforços, não pescaram nem sequer um peixe. Em compensação, porém, encontraram na rede uma pequena imagem de Nossa Senhora decapitada, cuja cabeça estava mais embaixo, na mesma rede. Sendo católicos muito zelosos, mantiveram na canoa o precioso objeto e lançaram novamente as redes no rio. Surpresos, viram repetir-se o mesmo que, 18 séculos antes, no Mar da Galiléia tinha ocorrido aos apóstolos. Eles encontraram as redes repletas de peixes, ao ponto de não caber todos na canoa. Os bons pescadores logo atribuíram esta pesca milagrosa à presença da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Felipe Pedroso, sendo mais velho, levou para casa a imagem, diante da qual ele e sua família passaram a rezar. Começou-se a verificar uma série de eventos extraordinários que ainda hoje ocorrem. O primeiro milagre atribuído à estatueta miraculosa deu-se em uma noite límpida e silenciosa. Enquanto a família e os vizinhos de casa recitavam o rosário em frente à estátua, duas velas apagaram-se sem que ninguém as tivesse soprado e depois se reacenderam sozinhas. A luz daquelas velas iluminou seus corações e despertou neles um grande amor e devoção pela Virgem Maria. Outro milagre foi semelhante àquele em que São Pedro, na prisão, teve as correntes rompidas por um anjo e pôde fugir. Nos fins do século XVIII, um escravo fugitivo de nome Zacarias, que era levado a trabalhar em uma fazenda, passando em frente a uma capela onde era guardada a sagrada imagem da Virgem Maria, pediu permissão para ir até a igreja a fim de fazer uma oração. Enquanto rezava diante da imagem, as correntes milagrosamente caíram de seu pescoço e dos pulsos e foram parar no chão. Como ouvido pelo ocorrido, o capitão que o conduzia a seus donos depositou sobre o altar o preço do escravo e o levou para sua casa como homem livre. A queda das pesadas correntes que prendiam o escravo Zacarias pelo pescoço e pulsos é um eloquente testemunho do poder de intercessão de Maria Santíssima, que livra da prisão do pecado as pessoas arrependidas. Em 1883, foi erguida a primeira basílica, hoje conhecida como Basílica Velha. No dia 15 de agosto de 1967, foi inaugurada uma nova basílica. Pela ocasião, o Papa Paulo VI, por meio de um delegado seu, ofereceu à Virgem uma rosa de ouro. Em julho de 1980, o Papa João Paulo II, com uma solene consagração, confiou aos cuidados maternos de Nossa Senhora Aparecida o povo brasileiro e deu-lhe o título de Basílica Menor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti